O Uber veio e o Belo Horizonte em si abraçou a Uber com muito carinho. Eu gosto da Uber porque é muito mais fácil, tem o fator conforto, o carro está sempre limpo, o ar-condicionado ligado, o serviço é de primeira mão. O Uber hoje na minha vida é um fator muito importante de sobrevivência mesmo. O Uber facilita muito a vida e acho que ele pode até melhorar o trânsito. E graças ao Uber eu não sinto falta de ter carro. Posso sair sem me preocupar, ter que pegar o carro e posso ir tranquilo para onde eu for. Uma vez a gente entrou num Uber que tinha uma televisão, uma coisa simples, né? E ele, gentilmente, o motorista colocou num desenho, ela foi até a escola super feliz. Não é só oferecer uma água e dar uma balinha. Não, todo mundo, o Uber é diferente por conta disso. Não, é o serviço de boa tarde, boa noite, preciso de alguma coisa. E na minha empresa também a gente entrega todas as minhas cestas, meus clientes, com Uber. E tem sido fantástico. E faça chuva, faça sol, a gente acolhe eles da mesma forma. E eu sempre soube que gostava de dirigir. Então, eu uni o útil ao agradável. E mais agradável ainda é a grana que isso está me trazendo. Me trazendo. Muito satisfeito. A parceria começou e eu ganho aquilo que eu quero ganhar. Bastante feliz. Isso eu posso te responder com convicção. Temos que abrir as portas para a tecnologia e para a inovação. Não tem como não gostar. É um serviço de alto nível, pontualidade, cordialidade. E motoristas felizes, eu acho que fecha com chave de ouro aí a proposta da plataforma. E ativa o clima. E ativa o clima. Obrigado.